Videoaula número 3. Vamos lá então, pessoal, para alguns outros exemplos. A gente falou sobre fertilidade do solo, ainda aprende a fazer mapeamento disso. Semeadura e plantio. Os equipamentos, o conjunto trator e semeadura, é muito interessante que ele venha acompanhado com um equipamento, o GPS, para que o plantio seja feito com uma boa precisão, para a gente não ter aqueles espaços ali entre as ruas de marcadores e tal. Controle de plantas daninhas. Interessante também, assim como você mapeia a fertilidade, você mapear também áreas que estão muito infestadas com bulva, que hoje em dia é muito resistente a glifosato, que está muito infestada às vezes com capim amargoso, capim colchão. Essas infestações, conceitualmente, dá para você identificar isso e mapear. Muito embora, acho que vale a pena aqui uma ressalva, uma observação, de que isso dificilmente, ou melhor dizendo, isso raramente é feito. Controle de pragas e doenças. Imagino vocês uma doença importante na soja, que é o mofo branco. E o mofo branco, ele ocorre porque a estrutura reprodutiva, ela fica ali no solo, esperando a oportunidade certa de emergir e infectar a planta. Então, ela fica ali no solo, o mofo branco. Então, se a gente identificar e mapear, olha, essa área aqui teve um grande problema, teve uma grande infestação com o mofo branco, a gente pode mapear isso. Por exemplo, essa mesma doença, ela tem uma preferência pela cultura do girassol. Então, se em uma determinada área ela é plantada com girassol, quase de uma forma segura, que ela vai ser muito infestada com o mofo branco. Então, a gente pode mapear isso. Foi plantado girassol aqui. Aqui nós teremos alguma... A gente pode prever algum problema com o mofo branco em culturas como soja. Certo? Só para exemplificar aí, né? Controle de pragas e doenças. Adiante. Opa, passou demais. Tipos de GPS. Existem os GPS topográficos. GPS, nesse caso, tem uma segurança, uma precisão muito grande, né? Erros abaixo de um metro. E GPS geodésicos. Nesse caso, a precisão é ainda muito superior. Os erros, eles são abaixo de um centímetro. Nessa foto aí, nós temos o indivíduo trabalhando com GPS topográfico. Como medir a variabilidade do solo? Olha, isso daqui são imagens. Bom, aqui eu utilizei aqui imagens. Na verdade, eu busquei na internet. Mas a gente fez isso aqui na nossa propriedade. Então, inicialmente, você faz a amostragem do solo. É comum dividir toda a área em hectares. E aí, com o uso do GPS, você localiza cada ponto de amostragem. E a quantidade de amostras, elas não são muito grandes, não. Então, é basicamente uma amostra para cada hectare. É o que o pessoal utiliza a fazer. Uma amostra para cada hectare, certo? Mapas de fertilidade são produzidos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês adiante um mapa de fertilidade de potássio. Talvez de fósforo. Também de saturação de alumínio. A gente vai ver aqui mais adiante. Também a determinação da produtividade. Determinação da produtividade. Bom, aqui eu falei para vocês. É feito uma amostra para cada hectare. Olha, corrigindo, eu preciso dizer que foi feita aqui em casa uma amostra para cada alqueiro. Para cada alqueirão, certo? Viemos aqui com o equipamento. O indivíduo, naturalmente, se é terceirizado. O cara veio aqui com a motinha dele e o trado de amostragem e tirou essas amostras aí, certo? As amostras foram levadas para análise laboratorial, tá? A quantidade de... a concentração de fósforo, ela foi analisada através desse extrator que a gente chama Mellich. Mellich. Também foi determinado o pH. O pH pode ser em água ou em cloreto de cálcio, tá? Nesse caso aí, nós temos aí um pH em cloreto de cálcio. É melhor a gente observar o pH em cloreto de cálcio porque ele mascara menos. Então, está aí o mapeamento, né? Desses dois atributos. E nós jogamos calcário. Como que nós fizemos isso? Olhando o mapa de alumínio. Bom, o cálcio, uma das finalidades dele é o de neutralizar o alumínio. O alumínio é um elemento totalmente tóxico, totalmente indesejável. Então, a gente joga calcário para neutralizar esse elemento. E aí, onde que joga mais calcário? Onde tem mais alumínio, que é onde tem essa faixa vermelho escura, é o crítico. Essa vermelha mais clara tem alto teor. Laranja tem alto, mas já é uma concentração menor. Verde tem alumínio, só que é menos preocupante. Então, a gente foi diminuindo a quantidade de calcário na faixa verde, né? De acordo que aproximavam com a faixa verde. Basicamente foi o que nós fizemos. Bom, galera, isso foi, a gente recapitulou, a gente reviu alguns conceitos. Até entramos em uma parte conceitual que extrapola um pouquinho a topografia, um pouco na parte de fertilidade, mas eu acho que está valendo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.